Passou aí o ano todinho trabalhando lá fora, todinho, pra visitar os pais no fim de ano, pensando que ia beber cachaça, aproveitar, teve que fazer a cirurgia nas pressas. Agora se ele quiser brincar só no ano que vem, e não tem a dieta não direito pra tu ver não.